Salve galera, é isso que estou eu aqui novamente para gravar mais um vídeo para o meu canal Tudo bem com vocês aí galera do Youtube? Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai trocar uma ideia aí sobre política né meu Tá chegando as eleições do Brasil, aquela porcaria, aquele período chato que a gente passa de 4 em 4 anos né Político meu, é tão foda galera né, que os caras, é tão cara de pau que ele só aparece de 4 em 4 anos e ainda quer comprar seu voto Com apenas 50 conto né meu, puta que pariu, se ocorresse aí juros e correção monetária de 4 em 4 anos Os caras virem oferecendo pelo menos mil reais aí né, pelo seu voto né, e não os 50 reais né meu, é foda né Eu acho que no Brasil as eleições deveria ser igual nos Estados Unidos né, alguns países da Europa aí que é facultativo né meu Ou seja, você não é obrigado a ir lá votar né, é facultativo né Eu acho que deveria ser assim né, até porque é chato né meu, você acordar no domingão ali né Geralmente as eleições ocorrem em outubro né, na primeira semana de outubro né Então é chato pra caramba você acordar ali no domingão né meu, as vezes no domingo é o único dia que o cara tem pra ficar com a família O cara trabalhou a semana inteira ali né, ralou pra caramba e chega no domingão, o cara quer dar um rolê com a família Ou quer tomar uma cervejinha, é obrigado a ficar as vezes o dia inteiro lá na fila da porcaria do colégio né, pra votar né meu Pra dar voto aí pra esses ladrão do caramba né, é foda, é foda Sem contar né meu, que os políticos é tão esperto né, bom, já começa por aí, você vai sair na rua né, vai dar um rolê na rua E tá igual aqueles estádios de futebol nos anos 90 né, a mulherada ali segurando as bandeiras ali dos políticos né Tal, é foda E os caras tão espertos que os caras só colocam a mulher feia né, pra segurar a bandeira né Porque sabe que se colocar a mulher bonita né, ninguém vai olhar pra o partido né, ou pra legenda ali na bandeira Ele vai olhar pra outro partido né galera, se colocar a mulher bonita né Então você vê que até nisso os caras é esperto né meu, é foda, é foda, é foda Quando eu era mais novo galera, quando eu tinha uns 16 anos aí né, que eu ia ter a minha primeira eleição ali Eu lembro até hoje, um político aqui de Cotia né, tentou me comprar com uma tubaína meu Tava num bar ali onde eu moro aqui né, onde eu moro né E o cara tava fazendo a campanha dele ali e meu, ele tentou me comprar com uma tubosa meu Uma tubaína né, falou assim na minha cara de pau, como era moleque né meu Acho que ele falou, ah esse babaca eu vou comprar com uma tubaína E eu todo mulambento ali né, aquela coisa toda, aquela fase que a gente não consegue nem comprar roupa, nada Porque não trabalha nessa idade né, ainda né, 16 anos e tal né Geralmente no Brasil o molecado começa a trabalhar com 18 anos né, depois do exército Então eu não trabalhava, todo mulambento ali na rua, aí o cara escreveu né meu, quer tomar uma tubaína Aí eu falei, opa, vamos lá né, tava empilhando pipa ali né, tava empilhando não, tava calata de linha na mão né Porque já tinha tomado relo né, daí ele falou, ó, vamos ali tomar uma tubaína ali Aí ele foi, paga uma tubaína e tal né, ele falou, ó, só que é o seguinte, só pago outra se votar em mim Aí eu falei, puta que pariu, você sabe o que eu fiz? Fiz ele pagar outra tubaína, falei, voto, com certeza, quer ser mais esperto que eu aqui ó Falei, voto, fiz ele pagar outra tubaína, falei que ia votar, no dia eu não votei em fila da puta nenhum Entendeu, porque não merece meu voto né, não merece mesmo, entendeu E é foda, é foda, eu odeio política galera, como eu falei, eu acho que nos Estados Unidos deveria ser Aliás, no Brasil deveria ser igual os Estados Unidos né, voto facultativo né, é foda Político aí não tá com nada né meu, eu odeio política tá Aqui onde eu moro aqui já tem uns 4 anos que os caras não fazem bosta nenhuma né meu Não tapa nenhum buraco na rua aí né E sem contar que as vezes os caras tentam comprar você com marmitex né meu, com cesta básica né Comprar seu voto ali, vem me comprar, vem me comprar, entendeu, eu vendo meu voto por 100 conto tá Sem conto, se quiser comprar pode comprar aí que eu vendo, beleza Bom galera, foi só pra trocar uma ideia esse vídeo aqui, né, sobre essas eleições aí de bosta aí que tá chegando né A prefeito e vereador no Brasil, espero que vocês aí não votem fila da puta nenhum né Porque nenhum merece né E gostou do vídeo, dá um joinha e vamos se inscrever no meu canal tá Ah, e me sigam no Instagram também galera, DJ Aldo Amorim tá E no Facebook também, DJ Aldo Amorim, fanpage ok Fui